Há um nome que é sobre os nomes E que tem todo poder E se ele é por alguém chamado O inferno se cala Você tem que obedecer Esse nome registrou a história Com milagre, com glória Quando brado na cruz Nome santo que só nos traz a paz Entra nas trevas e faz resplandecer sua luz Nome lindo e também poderoso Que purifica e limpa o pecador Que transforma em certo e o deixa perfeito É o nome santo do Senhor Ame o nome de Jesus Quando você precisar desse nome É só clamar Ame o nome de Jesus Sua vida mudará Se você é com ele chamar Este muratão no vento é calmo O furacão Que só é muralho e o inimigo derrubar o chão Pra esse nome não há nada Não há nada impossível, irmão As focas abrem o mouse e feste E sempre o queimam Quando é ditado, constroando e fazendo enxergar Infermidades incuráveis começam a curar Eu nunca vi uma batalha Eu nunca vi uma batalha pelo meu final E o saldo ele é terrível Filho de Jeová Chame esse nome Chame esse nome E a tua vida vai mudar E a tua vida vai mudar Eu nunca vi uma batalha pelo meu final Eu nunca vi uma batalha pelo meu final Eu nunca vi uma batalha pelo meu final O Senhor Pai o nome de Jesus Quando você precisa desse nome É só clamar Pai o nome de Jesus Sua vida nos dará se você por Ele chamar Clame o nome de Jesus Quando você precisa desse nome É só clamar Clame o nome de Jesus Sua vida nos dará se você por Ele chamar Esse nome é calma, pensa calma, cura-có Se esvai muralho, inimigo derrubar no chão Pra esse nome não há nada impossível As portas abrem, o mal se fecha e se afundem em vão Quando é de calma, o nosso olho faz cego enxergar Infermidades incuráveis começam a curar Eu nunca vi uma batalha pra Ele não terminar Imutável Ele é terrível, filho de Jeová Chame esse nome Chame esse nome Chame esse nome E a Tua vida vai mudar Chame esse nome Chame esse nome Chame esse nome Chame esse nome E a Tua vida vai mudar Chame esse nome Vai mudar Vai mudar Vai mudar E a Tua vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar Vai mudar